Eu sou portador do HIV há exatamente quatro anos e dois meses, né? Quando eu descobri o meu diagnóstico, comecei, na verdade, a ter umas crises convulsivas. Eu morava sozinho, né? E naquele momento, pra mim, ali, eu perdi o chão. Não tinha caído, na verdade, a ficha ainda, né? Que eu tinha recebido o diagnóstico do HIV, né? Que, pra mim, era que eu estava com AIDS, né? E, até então, a médica não tinha me falado essa diferença, né? Eu não tinha iniciado o tratamento, porque os médicos não tinham me falado nada se era pra mim iniciar o tratamento, se era pra me procurar. Eu nem sabia que existia o CTA, que o SUS disponibilizava a medicação. Eu não tinha essa informação. Fui pra casa, então, aí, dia 1º de agosto, de madrugada, 5 horas da manhã, eu tive outra crise convulsiva. Eu fui descobrir, porque uma tia minha foi atrás, correu, falou, olha, existe o CTA aqui em Maringá, onde trata as pessoas com HIV, com hepatitis, com sífilis. Aí, eles viram minha situação e falaram, nossa, como que o Lucas está nessa situação, sem tomar medicação, sem fazer o tratamento? Um certo dia, estava eu e minha mãe assistindo na televisão, e eu vi um jovem ali falando sobre a sua sorologia publicamente, assim. Aquilo ali me inspirou muito, me motivou, né? Eu me lembrei daquela entrevista que eu vi daquele jovem, né? E eu tornei aquilo ali público. Escrevi tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Tudo que eu tinha passado. E o bacana foi o apoio que eu recebi das pessoas nas redes sociais. Ter adesão, né? O tratamento me fez, assim, ter qualidade de vida. A minha saúde, a minha autoestima, hoje, assim, é totalmente diferente. Então, quer dizer que minha vida não parou. Eu posso fazer tudo o que eu fazia antes do diagnóstico. A minha vida era muito ativa, eu posso ter isso também. O que faz eu passar por cima de tudo é o meu sorriso, a minha felicidade. Lá na minha família, o apelido é risadinha, porque eu estou sempre sorrindo, né? Tem até uma prima que fala, Nossa, eu vi o Lucas chorando três vezes só. Porque ele leva tudo no sorriso, na alegria. Eu sou o Lucas, sou HIV positivo e estou indetectável. Eu sou o Lucas, é totalmente diferente. Eu sou o Lucas.